Oi, eu sou Luziana Lully Brasil, vou botar aqui a luz na minha cara, e hoje eu vou falar para vocês sobre um vídeo anterior, vou adicionar uma informação com relação ao vídeo anterior. Uma pessoa, vamos dizer um hater, uma pessoa que não gosta de mim, falou para o meu marido que assistiu meu vídeo que eu estou falando que eu não sei, por a nenhuma eu disse que eu sou conhecedora, que eu sou mecânica de carro. Eu disse a vocês que sempre que vocês forem sair com o carro, seja no verão ou no inverno, seja no Canadá ou no Brasil, é bom que vocês chequem lá de vez em quando os fluidos do carro de vocês, foi isso que eu falei. Quando você não sabe, está saindo essa fumaça porque está frio, quando vocês não sabem mexer, é bom que vocês peguem o manual do carro de vocês e vejam onde é cada coisa. No carro do meu marido, por exemplo, eu sei onde é cada coisa. Mas a pessoa reclamou, dizendo assim, eu digo carro do meu marido que meu carro, não é meu carro, né? Meu carro era, foi só no Brasil, um Escorte, desculpa, não era Escorte, Era um Ford Fiesta, meu querido Ford Fiesta 96. E antes disso aí, eu olhava assim, os pneus, a calibragem do pneu, né? Porque cada pneu tem uma calibragem, e eu mostrei a vocês no outro vídeo como olhar a calibragem, que é PSI, vocês olham, máximo PSI. Aí eu digo a vocês assim, não é, se vocês não quiserem que fique muito esticado, vocês podem deixar assim, dois a menos, por exemplo, se o máximo do carro são 36 PSI ou 40 PSI, você coloque, vamos dizer, se for 40, você coloca 38, se for, se quiser pode botar 40, não tem problema, né? Mas se for colocar a mesma coisa que você colocar em um pneu, tem que botar nos quatro, para não desgastar, né? E de vez em quando levar para ver o alinhamento do carro, né? O balanceamento também, vamos dizer, eu não sei quantos quilômetros, enfim, Mas é, se você souber trocar o óleo do carro, troque, senão leve para um lugar para trocar, mas para checar, para checar o nível, eu vou mostrar de novo, e eu vou dizer cada fluido que a gente troca aqui no Canadá, E no Brasil vai ser só diferente o congelante, né? A gente não tem, no Brasil não tem, fora Santa Catarina e o Grande do Sul talvez tenha, o resto do país não tem anticongelante, embora tenha um aditivo que pode colocar no lugar do anticongelante, né? Que pode servir, né? Que eu estava lendo sobre isso, mas não é todo carro, o meu carro, por exemplo, ele não aceitava aditivo por causa da idade dele, ele era de 96, então não adiantava. Também tem carro que não tem, eu tirei a dois, tem carro que não tem, como é, direção hidráulica, né? Então é outra coisa que também pode ser que o seu carro seja muito antigo e não tenha. Mas vamos lá. No Brasil ainda tem muito carro antigo rodando, né? Em bom estado, quem sabe cuidar. Então vamos lá. Aqui. Estou um pouquinho cega por causa dessa luz na minha cara. Eu vou dizer a vocês, cada item. A pessoa reclamou que eu falei sobre o fluido da transmissão. Aí eu, porque eu estava mostrando com relação a, olhar o nível do fluido da transmissão, só que você só olha esse nível quando o carro já está quente há mais ou menos 20 minutos. Tipo, você liga 20 minutos ou você vai rodar com o carro 20 minutos. os outros fluidos jamais, jamais troque, jamais mexa neles se o carro estiver quente, porque você vai se queimar. Meu pai, por exemplo, foi na onda de pessoas que se dizem conhecedoras, como esse cara aqui falou de mim, né? e se queimou, né? Que tem de ser assim, primeiro você liga o carro e depois não faça isso nunca. De ligar o carro e olhar o nível da água do carro, no Brasil é água, né? O nível da água do carro quando o carro está ligado e com água quente. Você vai levar uma queimadura feia, uma queimadura de terceiro grau. Então, aqui, fluido de lavar o vidro. Esse daqui é o... É bom você sempre olhar. Aqui a gente não pode usar no frio, não pode usar só água, porque senão vai congelar. No vidro não adianta nada. Então, olhar o nível aqui. Tem um nível, né? Eu não estou falando sem saber, eu estou sabendo. Então, esse daqui não vai te fazer muita diferença se você olhar se está quente ou não, porque ele não esquenta. Mas, é bom você só olhar com o carro antes de sair com o carro. O pneu, tanto faz. Você olhar depois de sair o... Você vai olhar a calibragem dele. Se vocês tiverem aquele aparelho de encher, ele já tem ali o medidor. Aqui, o... aqui é o medidor do óleo do motor. O carro... O carro saiu ainda agora, ainda está morno. Você tem como saber que a pessoa saiu quando você toca assim. Ele ainda está morno. Então, eu não vou mexer nesse óleo aqui. Por quê? Porque o óleo dilata, ele esquenta. Não dá para medir ele assim. Já o óleo do... Como é o nome? Da transmissão, esse aqui, eu posso olhar. por quê? Porque esse carro estava rodando. Então, essa é a questão. O da transmissão, ele dilata e aí a pessoa sabe o nível certo dele depois de ele ter. Aí a pessoa diz, não sabe de nada que está falando. Então, esse aqui, esse é o da transmissão. Você olha porque o carro rodou, ele está quente. Então, aí você vai saber o nível certo dele. Deixa eu ver aqui com a lâmpada, né? Tá vendo? Deixa eu dar um foco aqui. aí a pessoa falou que eu estava olhando com o carro quente e o carro frio estava... O nível errado não está dando foco não, mas enfim. Deixa eu botar aqui parada porque eu não consigo manter a mão quieta. Eu vou colocar a lâmpada aqui em cima. Estão vendo? Então, esse daqui, esse daqui da transmissão, o que é transmissão? Direção hidráulica, você vai só quando ele estiver quente. Vou colocar ele aqui de volta. Então, a pessoa aqui reclamou. Está vendo agora que eu chequei, né? Temos aqui o do freio que eu não vou mexer. Por quê? Por que eu não vou mexer? Por quê? Cadê? Não, isso aqui não é do freio, não é do freio. Eu estou aqui. Esse é o culante. Culante, é isso que eu estou... Esse culante aqui é que não tem no Brasil que é o... Pode ter na Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas é o do... Como é o nome? Aquele do carburador, não é carburador não. Ah, meu Deus. Aquele lugar que bota água. Pronto, bota água para arrefecer o motor. Pode ser que hoje em dia tenha carros novos que tenha. Eu não sou conhecida da hora de todos os... Caiu o meu microfone aqui dentro. Desculpa o barulho, o microfone caiu dentro do carro. Então, vou dizer a lista do que você vai anotar para você checar ou você pagar alguém para checar no seu carro se você não quiser olhar o manual do seu carro. Temos aqui. Quando o carro está... Vou ler aqui, né? Transmission oil, óleo de transmissão. São sete fluidos aqui no Canadá que a gente checa. Seven, sete. Vou ler em inglês em português, né? There is seven fluids you shake on your car. Há sete fluidos que você checa no seu carro. Só um, only one, is with the car hot. Só um é com o carro quente. Ou warm. Ou morno. Que é ou transmission fluid. Ou fluido de transmissão. De quanto e quanto... Quais são eles? Os... Which one? Quais são os outros? Né? Quais são os outros? Engine oil, óleo do motor, que é frio. Fluido... Fluido do radiador, fluido do radiador, né? Que é... Que é... Alguns carros o povo coloca esse fluido. Fluido de transmissão eu já falei, né? Fluido de freio. Olha, eu vou dar uma dica, viu? Não... Quando vocês forem levar pra alguém trocar o óleo do freio, que eu indico vocês pagarem pra trocar, né? Eu não tô dizendo completar, eu estou dizendo trocar. Não deixe que eles usem aquela máquina na bateria de vocês, não. Deixe que eles usem a energia da... do estabelecimento deles. Porque eu... eu confiei porque o cara era expert, como esse besta que falou de mim, né? E aí, ele descarregou a bateria do meu carro. E aí, eu tive que comprar outra porque danificou e pronto. Eu ainda tentei... Como é? Isso foi em Maceió. Eu tentei... é... carregar a bateria porque eu tenho o carregador, mas não teve jeito. Perdi mesmo a bateria. Então... O que mais? Deixa eu ver tudo... Então... O que é que eu... Se eu terminei de falar. Então, bora lá. Óleo do motor, fluido do radiador, fluido da transmissão. A transmissão é um... A transmissão é um... O... Power Steering é outro. O... Transmissão é um... E o... E a direção hidráulica é outra. A... Fluido do freio, que alguns carros como... Como o meu... Ford Fiesta era... O mesmo que era... O mesmo da embreagem era da transmissão. O... O gás do ar-condicionado, se vocês tiverem ar-condicionado, e esse... Limpador de... Já de vidro, né? Aí... E em quanto... De quanto em quanto tempo você tem que olhar? Isso aí. De quanto em quanto tempo? Este aqui, você vai olhar sempre que você usou ele, né? O engine oil, o óleo da... Da... Desculpa, a mão na frente. Esse aqui, o óleo do motor, você vai trocar... Se você não andar com o carro, você troca de dois em dois anos. Se você andar com o carro... Porque assim, tem gente que tem um carro e não sai com ele. Se você trocar a carta, vamos dizer... Depende do seu carro, viu? Dependendo do seu carro, você troca... Deixa eu ver... A cada 10 mil quilômetros rodados. Mas é bom você olhar o seu carro, qual é o tempo dele. Eu estou dizendo uma base, viu? Mas a cada... Tem carro que é de 5 quilômetros, tem carro que é... Depende, viu? 5 quilômetros é muito pouco. Sobre a troca do... Do fluido do radiador... No carro... No caso, quem... Quem usa... Quem usa aquele... Como é o nome? Um fluido para... Para evitar a corrosão... É o fluido... O fluido... A gente troca de 10 a 30 mil quilômetros. Já o fluido do freio... Se você não andou com o carro... Você troca a cada 2 anos. Mas se você andou com o carro... Né? Mais ou menos 30 quilômetros... 30 mil quilômetros... Você troca esse fluido do freio. Mas... O que chegar primeiro... Você vai trocar. Se chegar a 2 anos... De que ele trocou... Mas não chegou a 30 quilômetros rodados... Mesmo assim... É bom trocar. Lembrando das correias... Se o seu carro tiver correia... Dentada... Só ficar assim... Também tem que trocar... Na mesma época. E eu acho que é isso... Né? O fluido da transmissão... É de 50... A 110 quilômetros rodados... Mas... Respeite... O que... O fabricante diz... O que o fabricante manda... O que é que você deve fazer... O que é que não deve fazer... Ok? Porque cada carro tem... Aí se você... Aí você vai dizer... Ah, mas o meu carro... Eu não tenho... O manual dele... Né? Como esse aqui... Tudo ele diz... Olha no manual... Olha no manual... Aqui, ó... Esse daqui... É a correia... É onde... Passa... O... A correia... Que eles chamam de cinto, né? Tá vendo? Todo carro tem correia... Esse aqui... É essa aqui... Ele tem mostrando dois... Tem o de... Do 2.4... E o 3.3... Esse é o 3.3... É essa correia aqui... Então, de vez em quando... Essa correia... Pelo menos no Brasil... Não sei aqui, né? No Canadá... Que é tudo diferente... Essa correia é trocada... Pra não acontecer... De empenar tudo... Quando ela quebrar... Ok? Então... Eu acho que não falta eu falar nada... Né? É... Já falei sobre os pneus... Os pneus vocês tem que checar... Se tá... Se tá muito gasto... Né? É isso... Se vocês não quiserem ser sujado... Já... Trocando... Ah... Geralmente... Eu já troquei... É... Óleo de moto... Do carro... Meu marido... Eu ajudei... Meu marido... Mas ele quis fazer por ele mesmo... Pra você não... Se você não sabe qual é o seu modelo do seu carro... Você olha aqui... Em cima do motor que tem dizendo... Qual é o modelo do seu carro... E aí você procura na internet... Aí por exemplo... Esse aqui é um Chrysler... Town & Country... Cidade e... Cidade... Cidadezinha e... Campo... Né? Mas vocês não vão olhar a tradução... Vão olhar... Town... Town & Country... É... 2001... Eu acho... Aí você olha também... O motor 3.8... V6... E tem aqui também... Dizendo... Entendeu? Tem dizendo as especificações todas... E aí é isso... Depois de ver isso... Você não tem como... É... Todas essas especificações... Não tem como não achar na internet... O... O manual... Ok? Que aí você não vai ficar na mão do... É... Do mecânico o tempo todo... Né? Que também o bolso não aguenta... E é isto... Tá bom? E... Quem gostou... Dá um like aí... Eu nunca peço like... É a primeira vez... Enfim... Obrigada por terem assistido... Meu microfone caiu... Beijos... E fiquemos com Deus... E obrigada por reclamar do meu ouvinte... Ajudou muito... Tchau... 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 Tchau...